Obviamente o sabor amargo, com esse empate, duas vezes na frente do marcador, um primeiro tempo difícil, corremos bastante, acredito que criamos pouco. Já no segundo tempo voltamos com outra postura, fomos mais perigosos na minha opinião e obviamente, como eu disse, depois de estar duas vezes na frente do placar, jogando em casa, tomar um gol nos últimos minutos, é o sabor amargo, agora é tirar a lição e seguir em frente. Tudo serve como aprendizado, experiência e eu estou muito confiante na equipe, nós sabemos das dificuldades, é um torneio muito difícil, as equipes que caíram na nossa chave são equipes fortes também, capacitadas, mas nós estamos preparados para ir buscar o jogo, no ano passado apesar de não ter conseguido o resultado positivo, houve bons momentos quando nós jogamos fora de casa, então nós temos que aprender, já conversamos sobre isso, o que foi feito de bom tem que permanecer e o que tiver que ser corrigido vai ser corrigido e nós vamos, independente de onde nós formos jogar, nós vamos buscar a vitória.